Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje saiu a condenação do Daniel Alves, quatro anos e meio de prisão. A sentença diz que o brasileiro jogou a mulher no chão do banheiro de uma boate em Barcelona, imobilizou-a e penetrou sem consentimento. O ex-jogador ainda terá que pagar uma indenização de mais de 800 mil reais e será vigiado por cinco anos depois de cumprir essa pena. Ele ainda pode recorrer da decisão e, claro, vai recorrer, né? O crime de agressão sexual está previsto no Código Penal da Espanha. E está tipificado no artigo 178, abre aspas, quem atacar a liberdade sexual de outra pessoa recorrendo à violência ou à intimidação será punido como responsável por agressão sexual com pena de prisão de um a cinco anos, fecha aspas, para esse artigo do Código Penal da Espanha. Bom, a justiça foi feita, embora tenha sido uma pena branda, na minha opinião, vale olhar para esse rigor da Espanha e esse movimento que o país tem feito contra o assédio, o abuso, a violência contra a mulher. E tem que ser implacável mesmo, que sirva de exemplo aqui para o Brasil, porque aqui a gente sabe como a banda toca, né? Aqui nem preso o Daniel Alves teria ficado. É só ver também o que está acontecendo com o Robinho, que, claro, foi condenado, foi fora do país, mas ele está aqui, por enquanto, cadeia zero para ele. Outro assunto para a gente destacar por aqui, que é revoltante, inaceitável, o que aconteceu com o ônibus do Fortaleza ontem, com os jogadores. Depois do empate contra o Esporte, o ônibus do Fortaleza foi apedrejado na saída da Arena Pernambuco. Seis jogadores ficaram feridos e precisaram ser encaminhados ao hospital. Segundo o Fortaleza, Tite, Brites, João Ricardo, Sasha, Dudu e Escobar precisaram ser levados ao hospital no Recife. Em vídeo divulgado pelo próprio clube, é possível ver janelas quebradas, cacos de vidros estilhaçados sobre as poltronas, alguns assentos sujos de sangue. As imagens são, assim, impressionantes, os jogadores feridos, né? É um momento ali de muita tensão, muito medo, muito susto, né? Olha, a gente já está há um tempo numa zona muito perigosa de violência no futebol. A gente sempre fala por aqui, ainda vai acontecer uma tragédia. Pessoas vão pagar com a vida pela impunidade, pela falta de ação das autoridades, pela falta de punição aos clubes. Ué, mas punição aos clubes, Paloma? Sim, isso tem que respingar em alguém. Tem que chegar ali no limite extremo. Porque só assim vai acabar com essa violência. Intimidar, tem que segurar esses vândalos de alguma forma. Olha, dá um desânimo enorme viver o futebol depois de episódios terríveis assim. É isso, gente. Por hoje é só. Boa tarde aí pra vocês.